Tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá Pode ser, pode ser, pode ser? Eita, vamos tá com as redes rolar Vai pra bater no paredão Esse é pra não bater Vai ser o que pedir Viva no Akita e Neto Nada se mudou pra cobertura Eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de burrão Com nada venceu na vida E o povo comenta Trabalhou com o que? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris Do outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa novinha tem olefãs Tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharacá-tcharac E o povo comendo, trabalha com quem essa novinha Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Viaja um mês pra Paris no outro, pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olefãs Vai! A piseira vem chiri É pra bater no paredão, bebê Olha que hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vai! E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe E vem cair no dirmanter E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete Vai! E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Vai! Aumenta o som que hoje aparece em limite A noite tem virote de whisky Mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou te matela Vai! A piseira vem chiri E as bebês senta pro chefe Vai! E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Vai! E vem cair no dirmanter E a noite é nossa e hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês senta pro chefe Vem cair no dirmanter Aumenta o som que hoje aparece em limite Tem virote de whisky Mas bota é pra gerar O paredão no talo, morena só em cavalo Não quero nem saber que hoje eu vou te matela Vai! Vai WS! Vai safadão! Vai! Ó o palaçado, bebê ó Ei! Tá tão piseiro! Rasga! É o piseiro mais dançante do Brasil! Olha o solido, paredão É a sensação, bebê Isso é uma banda Olha papai! Regaça! Regaça! Vai! A caminho do brega eu vou que vou Ah! Tentando! A brava o baile não começou Eu de camping ela me chamou O beco! Safada! Tentando! 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 Barrilha pra danções, camarada de show Olha que a caminhuda, brega eu vou que vou Tentando, a braba o baile não começou Eu me canto e ela me chamou Eu me pegou, safada Tô passando a bola, eu te vou Me vou, me vou, me vou Me vou, me vou, me vou Aplaudi, abai É pra tocar no paredão Suba o paredão Bungino Cavaco É que estou rasco, Luiz, hein É uma banda, hein Bota a pressão, bota a piseira Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Minha safada, deixa eu louco de tesão Lata soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Minha safada, deixa eu louco de tesão É só de paredão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Vem com as amiguinha, fica e não para Minha safada, deixa eu louco de tesão Ela tá soltinha, bruta na quebrada Falando a rava, essa mina é sensação Com as amiguinha, fica e não para Minha safada, deixa eu louco de tesão Oh, 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 Holando, Holando, Holando nos indes Ai, jo, deixa eu louco de tesão Oh, oh, Holando, Holando nos indes Quando o sol chegar, venha me encontrar Seu sorriso é tudo que eu preciso Venha me abraçar, vou me entregar Seu sorriso é minha cara E quando o sol raiar Venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia E quando o sol raiar, venha me encontrar A farra começou e o piseiro vai rolar O São João chegou, pode vir pra cá Bota a lenha na fogueira e chama a gata pra dançar Aumenta o paredão e desce o rapidão Quando toca o piseiro, elas descem até o chão Torrinha, safadinha e tá prendendo a linha Vem correndozinho que é farra todo dia Isso é meu piseiro Meu parceiro Ligo Analizações Estoura, velho, chama Vai Não sou galã de novelada azul Mas eu ando arrumado e cheiroso A barriguinha não dá cem por cento, ok Mas minha bebida preferida nunca fui Essa meia gelada, eu sei que cê gosta E quando o sol tem um esforço A minha dor Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar essa vergonha Eu tô na média, eu não a média boa É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra dar canoa Eu tô na média, eu não a média boa Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te dar essa vergonha Eu tô na média, eu não a média boa É rico demais pra andar de ar Delícia demais pra dar canoa Eu tô na velha, eu vou na velha Não é me achando, mas não tá certo Passa tranquilo o dia, no Essa vez é de errada, eu sei que cê gosta E quando o sol tem um esloque, a minha cor Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te ir pra essa vergonha Eu tô na velha, eu vou na velha Bem rico demais pra andar de ar Delícia demais pra dar calor Eu tô na velha, eu vou na velha Bem bonito demais pra te dar trabalho E feio demais pra te ir pra essa vergonha Eu tô na velha, eu vou na velha Bem rico demais pra andar de ar Delícia demais pra dar calor Eu tô na velha, eu vou na velha Não é me achando, mas não tá certo Passa tranquilo o dia, no Vem de proteção veicular Caraca, você tá bala, vem lá só comigo Bora, bora Vem me toma a dor Vai me toma a dor Vem me toma a dor Caraca, você tá bala, vem lá só comigo Bora, bora Hoje é pra frente, pra frente Ombrio, cadê sua dirimba Toma, toma Hoje é pra frente, pra frente Ombrio, cadê sua dirimba Toma, toma Um, dois, três, pula Vem me toma a dor Vai me toma a dor Um tomató, um tomató Um tomató, um tomató Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa Sem você o mundo não girar Ele rapota Ah, a insandade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca Coração se foge O tanto que eu choro e o seu foco a churrer Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, te love Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Em nome de Pagina, é de drink Eu falei Pagina, é de drink E tem que respeitar Olha quem me chama Sinto muito em te falar Que ainda tô sentindo a tua falta Nada mais me importa E sem você meu mundo não girar Ele rapota Ah, a insandade do que a tua boca faz E qualquer menos que você me dá é mais Porque você não volta atrás Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto fraco é desejar você Você me dá a boca Coração se foge O tanto que eu choro e o seu foco a churrer Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Bebe, eu te love, baby Bebe, bebe, eu te love, te love, te love Em nome de Pus Rodas Eu falei Pus Rodas Do Felipe Guimiro A onda tua da Alagoas Alô Barreira, alô Barreira Alô Pertigal Ai papai Só lendo esse cara Lê esse Alô Mocheça Eu mando o recado Eu mando o recado Eu mando o recado É o mais bravo É o mais puro Água do mais Vai Água do mais É o TGP ti Tem que respeitar Tem que respeitar Movimenta Experimenta Me dá o cu Como se fosse sua buceta Então vem mulher Quero ver se tu aguenta É bola gostosa E quica Sem fazer careta Porque a sua bandida Irmão Prama sua limpeta Senta pro orelho Mas vem sem fazer careta Senta pro orelho Mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Sem algo, deixa a ver de mar Chupa sua limpeta Chupa, 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 chupa sua limpeta Se engasgar, vai, mas não pode babar no papo Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Ela faz um chupi, 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 chupi bem gostoso Mas fica bravia quando eu gozo no outro Tenta, 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 tenta pro aurelio, mas vem sem fazer careta Tenta pro aurelio, mas vem sem fazer careta Tenta, 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 tenta Mas fica bravinha quando eu gozo no outro 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 Música 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 Contesta, bebidas Noitadas, picadas Erradas Ajei colírio pra esse olho Vermelho, cê chorou o mês inteiro Ajei copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ajei colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ajei copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas, picadas Erradas Ajei colírio pra esse olho Vermelho, cê chorou o mês inteiro Ajei copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ajei colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Ajei copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim, vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Ajei colírio pra esse olho vermelho E tá sofrendo, né? Nega não tá assim, vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Eu Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo de prazer Ô maluca pirata, que fartura de raba Não me desafia, não vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo Bota, bota, e eu boto Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo Bota, bota, e eu boto Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo Bota, bota Botando, botando, botando Botando, botando Botando, botando Meu nome é Jupi Jupi Alimentos Matos é um Galera da Equalito Monte E pra bater forte Com qualidade Pulse Saúde Puxa do cavaco, o alagoano estourado Tá com tanta vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate esse papo Pessoal, vem, vem Ô maluca pirata, que fartura de raba Não me desafia, tu vai levar colocada Se a próxima 쉬uma Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo Bota, bota, e eu boto Ela virando o olhinho e eu só Macetando, ela pedindo Bota, bota, eu boto Ela virando o olhinho e eu só Macetando, heró pedindo Bota, bota aqui o pau Botando, botando, botando Botando, botando, botando Botando, botando, botando Saúde que joga da pedra, Serra Grande Tá saindo o grau Toma a boa da brisa net Que leva o mundo Que leva o safadão até você Ah, servira aqui Alô, Major Era, Jorjão Além de apostas online, Major Esportes Simplifique, R-R-R-M-C-T Estevam MC Reizinho na voz Entendeu ou não entendeu Eu tiro o piso Tenta, 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 acompanha Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás E pra mim tanto Vale pra mim tanto Faz, tanto, faz, tanto, faz Vem Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vai sarrando em mim gostoso Vou voltar curtir o baile no mundo Vou voltar curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vai sarrando em mim gostoso Vem jogando e vai sarrando em mim gostoso Vem jogando e vai sarrando em mim gostoso Tenta, 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 tenta Eu sou do barulho todo, me interessa quando vai pra trás do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, tostoso Vou cortar, curtir o baile no mundo, ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pra trás do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, tostoso Ibaracho que ia dançando, jogando bunda pra mim Whisky, Red Bull no copo, o coração tá igual gelin E o PayPal cuspindo dólar no bolso do DJ Ui Vem sua safadinha jogando pro MC Renzi Vou cortar, curtir o baile no mundo, ela sabe que eu sou do barulho todo Me interessa quando vai pra trás do moço Vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, vem jogando e vem sarrando em mim gostoso, tostoso Ai! Tem nome de escola, vê se aqui desce bem, hein? Atualizou, foi? Pode pegar do lado? Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então vou entrar na nave! Bailha que arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Presi no suporte, meu bolso com várias notas Emoji babando na minha foto logo cedo Fala baixinho! Vai cedo! Olha pra mim! Vai cedo! Fala meu nome! Vai cedo! Vai jogar por onde? Vai cedo! Amar-se e satraja lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa amaceta bem O strada que tá na moda E provou uma vez agora que é o tempo cedo Fala pra mim! Vai cedo! Sussurra baixinho! Vai cedo! Você me também vai! Vai cedo! Então fala baixinho! Funde do cavaco, o arco vai estourar Seguraças! Serra Grande! Saúde que jorra da pedra! Brisanete! Que é a nossa pituzeira que tá comigo sempre! Vou te pegar volado! Quer deixar no sigilo? Quer vir pra minha base? Então entra na nave! Bailha que arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa Presi no suporte, meu bolso com várias notas Tem nojinho babando na minha foto lá que cedo Fala baixinho! Vai cedo! Ei, olha pra mim, vai! Vai cedo! Fala meu nome! Vai cedo! Chaga por nós! Vai cedo! Maciçado, trajado, lá no peito que elas gostam Sabe que a tropa amaceta bem O strada que tá na moda Eu disse e provou uma vez Agora que é o tempo inteiro! Fala pra mim! Vai cedo! Fala baixinho! Vai cedo! Chame pra mim! Vai cedo! Fala baixinho! Vai cedo! Vai! 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 Aí eu digo assim, ó Ai, vida! Ai, vida! Ai, vida! Fala, DJ! Se é nome de Majora Esporte Açaí do Grau Ah, ah, ah Corte ou doutor Simplifique! 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 O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Você faz por merecer Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada é meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Avisa pro próximo Que não tem próximo depois Hoje eu O que é que eu vou fazer? Se o meu te amo tem seu nome Se eu te amo tem seu nome E você faz por merecer E eu não chamo mais o meu amor de meu Na cama nunca falta assunto Nem beijo pendente pra resolver E nada é meu E nada meu É todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu E nada meu Eita música boa Dá um CD Seja nos esticado Alô Jessé meu patrão Caixa com o nome São Luís Também mais um do nosso repertório Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Olha que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho É teu nome que eu chamo Baby eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho É teu nome que eu te amo É teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo I say, open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Down in the car, one time give it up Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Up in open heart, let me see the job Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tava em casa, pensando em você E o som da balada que você ouviu era só na TV Acredita que eu mudei, teve que você mudei Então não viaja que eu tava na cachorrada Você tá muito emocionada, dizendo que revoei Eu tava na putaria, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tava na putaria, disse que tava dormindo Vai mentindo, mas eu penso que acredito Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tenho o bicho, eu tenho o bicho, eu tenho o bicho Eu tenho o bicho A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vem jogando e vem saando em mim gostoso, tostoso Vou voltar, curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso, tostoso Ivaracho, que é dançando, jogando bunda pra mim Whisky, Red Bull no copo, o coração tá igual gelin E o PayPal custando dólar no bolso do DJI Vem sua safadinha jogando pro MC Renzi Vou voltar, curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Vem jogando e vem saando em mim gostoso Vem jogando e vem saando em mim gostoso, tostoso Ivaracho, que é dançando, jogando bunda pra mim MC Renzi na voz, a pelação em dó de dupla Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar atrás Faz e pra mim tanto, faz e pra mim tanto Faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz, vem Vou voltar, curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso, tostoso Ivaracho, que é dançando, jogando bunda pra mim Whisky, Red Bull no copo, coração, tá igual gelinho E o Paypal cuspindo, dólar no bolso do DJ Win Vem sua safadinha jogando pro MC Renzi Vou voltar, curtir o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Me interessa quando vai pensar no moço Vem jogando e vem saando em mim gostoso Vem jogando e vem saando em mim gostoso Vem jogando e vem saando em mim gostoso Tostoso Hoje é sexta-feira Cai na sujeira Que é na saideira Eu tô de bobeira E você se solinha Já vai andar, menina Vem ver se solinha Espero cantar, pequinha E você se solinha Já vai andar, menina E você se solinha Pero só está pequinha E você se solinha Já vai andar, menina Vem ver se solinha Pero só está pequinha E você se solinha Já vai andar, menina Já vai andar, menina E você se solinha Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei E você se solinha E você se solinha Não sei Eu sei E você se solinha E você se solinha Aos céus Você é aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar You say goodbye And I say hello You say goodbye And I say hello Bora meu DJ A parceria que deu certo Arthur Diz e DJ Mizote Segura essa pegada The clock keeps ticking And the time flies by I keep thinking That I won't survive Muddy won't let me drown Still my mind Is falling down The clock keeps ticking And the time flies by I keep thinking That I won't survive Muddy won't let me drown Still my mind Still my mind Is falling down The clock keeps ticking And the time flies by I keep thinking I keep thinking That I won't survive Muddy won't let me drown Still my mind Still my mind Is falling down The clock keeps ticking And the time flies by I keep thinking That I won't survive Muddy won't let me drown Still my mind Is falling down My running Death LORD I keep thinking I keep thinking I keep thinking Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Nas Mixagens DJ Felipe Gasparotto Nas Mixagens DJ Felipe Gasparotto Vamos no aquecimento Tudo certinho Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Desce, desce, desce Nas mixagens DJ Felipe E com DJ Felipe Gasparotto Você não fica Solta o ponto Solta o ponto Solta o ponto Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Para que eu não quero ouro nem prata Ou mais o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu não sei se você tem que ser Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei que você tem que ser Eu só sei que eu te amo Eu só sei que eu te amo Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Time is ticking so slowly Like I'm trapped in the sour glass Caught in the past No regrets here But every move that I make Makes me feel like I'm unblessed No regrets here But every move that I make Makes me feel like I'm unblessed Think that you can never show me You don't even really know me Never paid attention to the slightest thing I need Now the doors are way past closing And my path already chosen I'm so numb that I can't breathe Time is ticking so slowly Like I'm trapped in the sour glass Like I'm trapped in the sour glass Caught in the past No regrets here But every move that I make Makes me feel like I'm unblessed No regrets here But every move that I make Makes me feel like I'm unblessed Think that you can never show me You don't even really know me Never paid attention to the slightest thing I need Now the doors are way past closing And my path already chosen I'm so numb that I can't breathe 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 I'm so numb that I don't want to breathe Eita porra! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Toma Ei Ei Felipe Gasparo Sua festa é garantida Toma Matissem 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 unos toma Toma Matissem Matissem Me dá porra Matissem 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 Eita por 1-7 1-7